Ontem foi o pico desse calorão todo, mas hoje, pelo menos aqui em São Paulo, né gente, a sensação foi de um tempo abafado, igual ou até pior do que na quinta-feira. Pois é, e os especialistas dizem que isso é o prenúncio do verão que tá chegando, ou seja, dias muito quentes, sem tréguas o calor, aliás, nem de noite como a gente tá vendo agora. Sabe um forno que não desliga, né? É isso. É isso, e a sensação é de que vamos esturricar mesmo, e nós vamos ter que nos adaptar a essa nova realidade de clima extremo, essa é a expressão que a gente precisa usar. Olha, a gente até tenta brincar um pouco com o calor, mas esse assunto é coisa seríssima, principalmente pra quem não tem ar-condicionado, que é a grande maioria do Brasil. Fica todo mundo sofrendo realmente com esse calor, dormindo mal, e outras consequências, pressão baixa, aquela coisa sempre, sempre tira. Você tem ar-condicionado? Eu não tenho. Não tenho ar-condicionado em casa, não pode instalar no meu prédio, que é um prédio antigo, imagino que seja a realidade de muita gente, tem muita gente que não pode, porque é muito caro, né? Fora a energia elétrica que consome. Exatamente, e o prédio não aguenta essa carga elétrica toda, por isso eu fui atrás de algumas dicas pra gente, com algumas coisinhas básicas, né? Pra todo tipo de dica pra que a gente consiga deixar a casa mais fresca. Por exemplo, abrir todas as janelas na hora mais fresca do dia e fechar tudinho quando tá batendo sol. Essa daí é básica, né? Essa é fácil. Eu faço tudo, todas as janelas escancaradas, mesmo sabendo que vem chuva depois. Eu prefiro tombar um pouco de chuva com a janela aberta do que ficar abafado. Até porque depois com o calor a chuva seca, a água seca, né? Então tudo bem, fecha tudo, cortina, janela, persiana, deixa tudo no escurinho, mesmo outra coisa. Plantas em casa, gente, vocês têm? Você tem, Zeca? Tenho, tenho. Minha casa parece uma selva. Ajuda, não, sim, e ajuda mesmo. Eu não sei nem se é psicológico, mas acho que a própria natureza se encarrega de refrescar com as plantas lá, né? É que o ambiente fica mais úmido, né? Funciona meio como um umidificador de ar, aliás, se puder ter melhor, se puder ter os dois, planta e um umidificador melhor ainda. Por fim, uma bem prática, hein? Borrifador. Já usou? Borrifador de água? Já? Borrifador? Borrifador. Igual esse que o pessoal tem na plateia aqui, ó, estão vendo ali, ó, que chique, veio de meu borrifador e tudo. Outro dia vieram com cheio de leque aqui, hoje já estão atacando de borrifador. Agradecemos porque o ar fica mais respirável, não é isso, Joana? Vai falar que não refresca? Eu queria uma borrifada aí. Então, ó, manda ler, borrifa ou seja? Não, seja por isso, Joana. Ah, não, mina, pelo amor de Deus. Bom, agora eu tenho uma boa notícia e uma má notícia, Zeca. Qual você quer primeiro? Vamos, vamos, a boa notícia primeiro, vai. Tá bom, então vamos lá. A boa notícia é que a partir de amanhã essa massa muito quente começa a ir embora e a chuva ajuda, então, ó, a empurrar. A chuva chega e empurra o calor lá pro norte. Depois ele começa a perder forma e vai embora. Então, o ar no sudeste começa a ficar um pouco mais fresquinho, no centro-oeste também, mas, claro, agora má notícia. Os temporais vêm e eles vêm bem fortes em quase todo o sudeste e centro-oeste. Dias de chuva muito forte, com vento, aquele combo todo. E a Enel já avisou que pode não dar conta, pode haver outro apagão. Então, uma péssima notícia. Péssima notícia mesmo. Você diz, são tempestades talvez da mesma intensidade que a gente viu desde o começo do programa. A gente vem falando de tempestades no sul do Brasil. Primeiro, Porto Alegre, aí veio, perdão, o Rio Grande do Sul, depois veio subindo. Paraná sofreu com isso também. É nesse grau, essas tempestades, que a gente pode esperar? Especialistas dizem que sim, né, são eventos extremos. Então, quando a gente vê o calor extremo, a gente vê a chuva, vento extremo também.